Marcelo, diretor do Urano aqui Primeiramente parabéns pela campanha do Urano Ficou nos detalhes aqui, o jogo infelizmente Lá na Vila Capanema com chuva O que é esse balanço pra você do Urano Nesse ano aí, chegou até semifinais Teve as melhores chances hoje durante o jogo Infelizmente o futebol Tem hora que a bola tem mais de entrar É, realmente Como já disse, a bola Ela cobra Se você peca na defesa E falha No ataque Mas a minha equipe está de parabéns É um grupo de homens Comprometidos Fizeram de tudo, estão todos os parabéns O Palmeirinha também está de parabéns pelo acesso E bola pra frente Ano que vem tem mais, vamos ver Vamos seguir a vida ano que vem, tá bom? Obrigado então Marcelo, mas talvez Que dê um alô pra gente Ele que é o professor da equipe do Urano Dizendo que a vida segue aí por conta do Urano Show de bola, obrigado Galera, percação Fica aqui os nossos agradecimentos A equipe do Urano Aos diretores A todos que fizeram parte Dessa história Nesse ano de 2023 Não deu, não chegou A elite Pra 2024 Mas Uma belíssima campanha Grandes jogadores Raçudos Atletas Que dedicaram aí Inúmeros finais de semana Aí sábados Treinando na semana Jogando Levando O escudo Do Clube esportivo Urano É uma equipe Gigante aí Do futebol amador Da capital E o ano que vem está de volta aí Com Pra lutar E tentar buscar aí Essa vaga A elite do futebol Tenho certeza que Não faltou Esforços de atletas Esforços de diretores Pessoal do esporte Técnico Fim Torcedores Acompanhando a equipe Então fica aqui os nossos Parabéns Nossos parabéns A grande equipe Do Urano E nossos agradecimentos aqui Da RP Esportiva Pela parceria Pela parceria De 2023 Poucos jogos A gente fez Cobrindo a equipe Do Urano Mas confesso aí Que o Pereira Também é um torcedor Do Urano Com certeza Essa parceria Que fica De longevidade Que a gente O ano que vem A gente esteja Junto de novo Acompanhando Os caminhos Do Clube Esportivo Urano Então fica os parabéns Do Pereira E toda a equipe Da RP Esportiva Nesta caminhada Fica um abraço A todos Muitas festas O final do ano Seja de muitas bênçãos Que 2024 Seja de grandes Alegria Para a equipe Do Urano Futebol Clube Um abraço a todos Fica com Deus E tamo junto Pereira E a equipe RP Esportiva Assim Do RJ E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.